É o C, para o A, para o P, para o A É só eu e a lua, faço o que? Madrugar, começo a digitar, verso pra me inspirar Inspiração é quem só quer criticar, essa é pra te calar Quer falar? Pera lá, é pra já, devagar, quer parar? Pela saco, é o C, o C4, não vê o que eu faço Eu acabei um maço, não sabe o que eu passo O passado eu sinto, é uma página que amasso Cansado eu minto, não sou máquina de aço Tô vendo o sucesso, a margem do fracasso Só quem vê de perto vê a lágrima do palhaço Chamar de capaço, falar que eu sou falso Mas tenta calçar o sapato que eu calço Pra ver se é fácil fazer, som na rádio, cadê? Mas eu faço valer, como o ACTC Eu vou ser o que eu fui, não é você É então, vou correr, meu irmão, é porque Tô na quinta sem ré, fé na vida de pé Eu não vim pra Cezé, aqui só fica quem quer E quem tem coração pro que der e vier Mas quem ele pensa que é o Eminem? Ele nem manda bem, ele não é ninguém Não, eu sou eu, se vocês querem, vem Porque eu sou do jeito que eu sou No meu peito, coração de MC, meu flow é minha vida Então aqui eu vou Sejam bem-vindos ao meu show Porque eu sou do jeito que eu sou No meu peito, coração de MC, meu flow é minha vida Então aqui eu vou Sejam bem-vindos ao meu show Tô aqui, tô firmão, então não vou cair Vou sair, tô vivão Desde o dia que eu nasci Sei que um dia vou partir Reencontrar meu vô Davi Esse filme eu já vi Reslavi, pesa-me Mas lembra que esse moleque Tá sendo feliz por aí Com meu rap, fazendo o que eu quis E tinha pensão, maldita Maldição, bendita E daí? Se eu nunca fizer outra senhorita Falei merda, ele deixou pra trás O meu tirou Ele é, meu comédia Nunca mais foi no Jô Falem que eu sou mig, não sabem onde eu tô Querem saber do cabal Ele mal começou Hack e rap, o carai Ele é uma vergonha É um péssimo pai Só que é fuma, maconha Fidivó, ele é boy Time só, então tô Time pró, te destrói Só que ó, tive dó Você quis me foder Mas essa fode tu Quem tem pressa come cru Quem deu brecha só se fu Corpo fecha com tatu Nem Exu, nem Vudu Sai pra lá, urubu Vai tomar no seu cu Porque eu sou Do jeito que eu sou No meu peito, coração de MC Meu flow é minha vida Então aqui eu vou Sejam bem-vindos ao meu show Porque eu sou Do jeito que eu sou No meu peito, coração de MC Meu flow é minha vida Então aqui eu vou Sejam bem-vindos ao meu show Do jeito que eu sou